Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se hoje ouvides a tua voz, não endureçais o vosso coração. O que o Espírito diz às igrejas? Porém, era demasiado dedicado ao trabalho, ao passo que ele negligenciava mesmo os aspectos mais rudimentares dentro do seio da família. Ele tinha dois filhos, os quais ele praticamente não viu crescer. As crianças já tinham quase 10 anos de idade. Ele era tão ausente que chegou a não ser uma figura paternal dentro do lar. E certa vez a sua esposa, com os dois filhos, foram a uma cidade vizinha com seu automóvel. No trajeto, acabaram se envolvendo num acidente automobilístico e, infelizmente, os seus dois filhos vieram a falecer. A notícia chegou ao pai do trágico acidente. Ele se deslocou então até o local onde os filhos estavam. Agora já era noite. Os filhos já estavam então sendo velados. Chegando lá, ele se lançou sobre o caixão e chorou amargamente pedindo perdão por ele nunca ter dedicado tempo para poder estar com os seus filhos. Mas agora só tinha um problema. Os seus dois filhos não passavam de dois objetos inanimados. E ele sabia que nada do que ele viesse a fazer, naquele momento, poderia trazer os seus filhos novamente à vida. Ou seja, as oportunidades que ele tivera tinham passado. Certa hora da noite, a esposa chegou próxima do rapaz, colocou a mão no seu ombro e disse Querido, agora já é tarde demais. As oportunidades passaram. Você dedicou todo o tempo em que os nossos filhos cresceram a correr atrás de coisas. Agora nada do que você fizer vai fazer com que o tempo volte atrás para você aproveitar os momentos que você perdeu. É tarde demais. É desnecessário dizer que muitas vezes nós passamos por essa situação de valorizar mais as coisas temporais do que as coisas realmente que deveriam ser valorizadas. Coisas eternas. Em um grau muito mais acentuado, muitas pessoas passarão por esta mesma situação. Olhem o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E no verso 23, Jesus responde Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Haverá um dia em que algumas poucas pessoas ouvirão Vinde, benditos do meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado. Ao passo que o segundo grupo, que comporta a grande maioria, ouvirá Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Neste momento, para esta segunda classe, vai ser tarde demais. Pois dia a dia, os apelos do Espírito Santo, o qual estará conosco até a consumação dos séculos, já não mais terá efeito nas suas vidas. As oportunidades foram negligenciadas. A intercessão de Cristo, que hoje acontece, foi ignorada. E para estes, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, será tarde demais. E eles terão a triste experiência de serem deixados para trás. E eles terão a triste experiência de serem deixados para trás. E eles terão a triste experiência de serem deixados para trás.